Bom dia, bom dia para vocês, espero que esteja tudo bem, por aqui está tudo bem. Graças a Deus. E eu decidi fazer este vlog hoje, eu na verdade nem ia gravar nada, mas como eu quero fazer um bolo de limão, como o Martim me pediu, e tenho roupa para passar a ferro, pensei, então por que não gravar, e assim a gente fica mais juntinhos, ficamos mais perto uns dos outros. E eu partilho com vocês, então, a receitinha do bolo que eu vou fazer, são 9h20, fui deixar o Valentina Cresce às 9h, vou ter que fazer rápido, porque eu quero ir pescá-lo ao meio dia e meia, e vou fazer o bolinho rápido, vou meter no forno e vou passar a ferro, porque ainda tenho aí umas duas horinhas pela frente para passar a ferro. Vou atar este cabelo. E aproveitar este vídeo também para mostrar-vos as minhas comprinhas do wish, que a Kátia, eu falo muito no wish, e algumas pessoas já me falaram no wish também, mas a Kátia, ela pediu para eu mostrar as minhas comprinhas e dizer se gosto ou se não gosto, e então é isso que eu vou fazer agora, antes de começar a fazer o bolinho, antes de passar a ferro. Aqui atrás, vocês estão a ver estes papelinhos, eu vou rodar a câmera. Estes papelinhos são as receitinhas que eu tirei ontem, a receitinha do bolo de limão, a calda para o bolo de limão, e neste papelinho está o pão, a receita da Lili, para fazer o pão que ela me deu, ela escreveu o pão da Lili. Nunca fiz bolo de limão, é a primeira vez que eu vou fazer, quem costuma fazer é a Lili, ela manda sempre para o Martim, porque o Martim adora, e ele pediu então para eu fazer a receita, eu tirei da internet, nem lhe pedi a ela, para ver como é que fica, depois eu mando um pouco para ela, para ela ver se está aprovado ou não, né? E aqui deste lado, também tem mais papelinhos, que é qual no frigorífico? Estes só são dois, que é os papelinhos que eu uso, para apontar o que é que eu tenho que fazer durante a semana, para não me esquecer. Aqui só já estão dois, porque os outros eu já arranquei, hoje é sexta-feira, e ontem na quinta-feira eu aspirei, levei o chão, tirei o pó, preparei o almoço e o jantar, limpei o forno, fui para o conservatório com o Martim, limpei as janelas, e queria ter feito o bolo ontem, mas não deu, então eu passei o bolo para hoje, e hoje eu tenho que passar a ferro, tenho que limpar as casas de banho, que já está aqui um certo, eu limpei ontem as casas de banho, então eu meti logo aqui um certo, tive tempo e limpei, tenho que dobrar a roupa, e vou fazer o bolinho de iogurte, tenho que regar as minhas plantas. Parece meio que ridículo apontar assim as coisinhas, mas não é, e eu vou explicar porquê, porque eu sempre tive mania de apontar tudo, por exemplo, o forno, há três dias que eu estava para limpar o forno, e eu sempre me esquecia, e só quando ia meter à noite qualquer coisa para fazer no forno, é que me lembrava, opa, não limpei o forno, e depois, vou falar com vocês assim, e depois, eles já estavam aí todos em casa, e então já não andava para estar a limpar o forno àquela hora, né? Por exemplo, outra coisa, regar as plantas, há uma semana que eu estou para regar as plantas, e eu esqueço-me de regar as plantas, então já me lembrei de apontar, e hoje é de certeza que eu não me vou esquecer, daqui a pouco elas morrem. Então parece ridículo, mas não é, se a gente apontar tudo o que tem para fazer, depois a gente vai ali, marca com certinho, e o que não dá para fazer, a gente passa para amanhã, e o que estipulamos para amanhã, dá para fazer hoje, e a gente tira da amanhã, e fica assim, meio que um plano de tarefas domésticas para fazer, né? Então vamos lá, aqui com as comprinhas da Wishy, ah, eu não vou mostrar nada embalado, nem nada, porque eu mal chego a sentir, eu começo logo a usar, eu sou muito desapacientada, não consigo aguardar, esperar que tenha tempo para gravar, eu não consigo, eu quero logo meter tudo, logo meter tudo. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é isto, estas bolinhas que eu mandei vir da Wishy aqui para o escritório, e eu já meti e ficou assim, só que, o André ele não gosta, ele diz que, não te diz bem ali, porque não tem nada assim em dourado, ele diz que se fosse aquelas cores de rosa prateadas que havia também, ficava muito melhor, porque ele assim não gosta, e eu, logo logo quando eu o meti, eu também não sei se gostei muito ou não, pedi a opinião do Martinho, o Martinho gostou, mas o André assim que chegou disse lá que não ficava bem, e eu agora parece que também já não gosto, por enquanto vai ficar ali, agora até eu arranjar qualquer coisa para pôr naquela parede, porque eu não gosto de ver ali a parede muito branca, porque tem os móveis brancos, e depois eu não gosto muito de ver. Magia! Olha, na mesma hora, eu tirei as bolinhas todas, porque lembra que tinha ali ainda uns coisinhos destes, uns autocolantes destes que tinham sobrado, há um tempo que eu meti ali naquela parede, e guardei os outros que tinham sobrado, pus ali, e ainda tinha sobrado aqueles, e então lembrei-me que tinha ali, então na mesma hora que estava a filmar para vocês assim, não, vou tirar porque de certeza que vai ficar muito mais giro, e ali ficou sem nada, mas também para não ficar muito carregado não vou pôr nada, e ficou assim ó, muito mais giro. E aproveitei já que coloquei ali mais algumas coisas que tenho para fazer, para não me esquecer, ali é rendi-vos, e então olhem como ficou giro. Ficou muito mais simples. Bom, este suporte para as especiarias eu comprei no Wishi também, ele é assim, a gente cola, ele traz uma cola própria, mas eu tive que reforçar com outra cola, porque a cola que ele traz não é suficiente para suportar todo este peso. E eu caí na agenda de colar aqui no inox, onde passa o vapor, inicialmente eu quis colar aqui, mas não deu, né? E então eu tive que colar aqui no inox. Mas ele é muito prático, além de ter ficado com mais espaço aqui na bancada, porque eu tinha ali tipo um tabuleiro, né? Com as especiarias, ele é muito prático, porque a gente é só chegar aqui, encaixa aqui, e quando precisa, tira. É muito prático. Eu gostei muito, é muito funcional. Por acaso foi uma coisa que eu gostei muito. Comprei também no Wishi este pratinho para pôr no micro-ondas, ele é bastante funcional, porque ele levanta aqui estes pezinhos, e então dá para pôr um prato em baixo e um prato em cima, o que é ótimo. E às vezes, quando a gente aquece os pratos com muito molho, para não salpicar, também dá jeito. Se bem que o molho passa, os salpicos passam por aqui, tinha que ser mesmo totalmente fechado. Mas já não fica aquela porcaria toda, como se não tivesse isto. Mas isto é mesmo, a função dele é mesmo para pôr um prato em cima e um prato em baixo. E dá muito jeito. Este coisinho que não dá para perceber o que é que é, mas que é excelente, eu adorei, é super prático. É um escorredor de esparguete. É para meter assim na panelinha, veem? E depois a gente vai escorrendo o esparguete, escorrendo, escorrendo, e isto não sai daqui, porque isto prende bem e é bem prático. Estas coisinhas no Wishi, vocês não têm noção, 1€ ou 2€, eu compro lá todos os meses coisinhas assim. Outra coisa que também me otimizou muito espaço foi este suporte para pôr aqui a esponjinha para lavar a loiça e aqui o coisinho para esfregar. Ele tem aqui uns coisinhos aqui atrás. E já deu para guardar estas coisinhas e tirar as outras dali. Só deixei o coisinho com o detergente da loiça. E o lixinho. Estas pantufinhas que vocês já devem estar fartas de ver aí nos vlogs, sendo o Martim, mas eu também uso e gosto muito delas. Isto é um espetáculo. E a gente também mandou vir do Wishi. Mandei-lhe vir também, que chegou agora há bem pouquinho tempo. Este relógio também do Cocó, que inclusive ele está aqui, mas é para estar aqui, para ele ver bem as horas, para se despachar. Já deu para perceber que o Martim, ele é fã aqui do emoji do Cocó. E tudo que tem Cocó, ele quer. E mandámos vir também do Wishi estes fones. Estes coisinhos aqui da casa de banho, isto também já apareceu aí no O2 Vlogs. Isto aqui é super funcional. É para meter as escovas de dentes e eu agora estou numa de deixar tudo livre, que é para ser muito mais fácil limpar. E então, realmente ajuda muito. E eu comprei este suporte para pôr as nossas escovas e cabe aqui uma, duas, três, quatro, cinco escovas. Nós, por momento, só temos três. Daqui a mais um tempo passará do Valentim também para aqui. Mas eu, para o Valentim, comprei este suportezinho aqui do sapinho, para pôr a escovinha dele, a pasta dele, toda ruída, ó, aqui da Sky. E então fica aqui as coisinhas dele. Deste lado, é o tal coisinho que eu disse que era muito funcional e realmente ele seria bastante funcional se ele trabalhasse com déficit. Eu já mandei vir outro, assim, de enrolar, não destes, de enrolar para ver se é mais fácil. Pronto, então eu já tenho o meu cabelo, já estou pronta para ir fazer as minhas tarefas domésticas e já dei aqui um jeitasse toda a casa, até as camas já estão feitas, já está tudo. É só mesmo agora começar a fazer o bolinho e passar a ferro rápido, rápido, rápido. Ainda tenho máquina para ir pôr a lavar, que ainda vou pôr antes de começar a passar a ferro. É mesmo que eu passo só a roupa das crianças, mas eu tenho que passar qualquer coisa para andar para a frente. Bom, então vamos lá começar aqui o nosso bolinho de limão. Ai, meu Deus, que eu já parti um ovo antes do tempo. Não, ainda não. Eu comprei esta forma de coelho lá no Lidl e aqui deste lado eu já tenho todos os ingredientes que preciso. Pelos vistos, o bolo de limão é super fácil de fazer. Vamos ver, então, se ele fica também bom. Vou partir aqui três ovos, a unidade inteira. Deixa eu fazer assim. E eu vou bater este bolo mesmo à mão, porque acho que não é a necessidade de estar a tirar a batedeira. Porque ela é super fácil de fazer, não? Vou colocar uma chave na e meia de açúcar. E vou colocar uma chave na e meia de açúcar. Meia chave na e meia de açúcar. Meia chave na de óleo. E agora vou misturar tudo aqui com a colher de pau. Meia chave na de açúcar. A unidade do leite. Vou juntar aqui a raspinha de... A casquinha do limão, né? A raspadinha. Um limão verde. Vou juntar meia chave na de açúcar. Vou juntar meia chave na de açúcar. Vou juntar, meia chave na de açúcar. Vou juntar meia de açúcar. Agora duas chávenas de farinha sem fermento, uma colher de sopa de fermento e normalmente eu uso estas saquetas e eu vou abrir e vou meter na colher ver se realmente dá uma colher de sopa, por acaso eu nunca vi porque quando falo para pôr fermento eu meto sempre estas saquetas, até dá mais que uma colher de sopa, mas eu vou meter à mesma aqui a saqueta porque é pouco mais. Vou montar agora a nossa forma com farinha e eu para montar, eu costumo usar esta manteiga líquida, eu costumo usar ela para os bolos e é bem prático. E pronto, agora é só meter aqui o nosso magnífico bolo de limão. Eu não tenho salazar, tinha, mas não sei o que é que aconteceu ao salazar que nunca mais o vi cá em casa. Portanto, vou mesmo utilizar aqui a minha colherzinha de pau. Olha, o nosso bolinho, a massa ficou assim, agora vamos levar ao forno pré-aquecido nos 180 graus e vou deixar cozinhar mais ou menos aí por 45 minutos, mas vou sempre espetando lá o esparguete, eu uso o esparguete, gosto mais do que o palito e vê se está bom. Tchau. 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 Já tirei aqui o nosso bolinho do forno, agora vamos desenformar o nosso coelhinho e vamos fazer a calda para pôr aqui por cima. Só que agora eu vou fazer a calda do limão para jogar aqui por cima e ele vai perder todos estes bigodes, estes olhos, estas orelhas, digo eu. Vamos experimentar, porque bolo de limão sem calda, não é? Para fazer a calda eu vou colocar aqui meia chávena de chá de açúcar, vou colocar aqui dentro e 3 colheres de sopa de sumo de limão. vou juntar aqui e misturar aqui dentro. Olha que bonito, ficou assim o nosso bolinho de coelho de limão. Eu não fiz muita calda, deixei só, fiz só um pouquinho mesmo só para cobrir aqui por cima, em jeitos que não ficasse branco para não tirar aqui os olhinhos, os bigodes e então olha, eu derramei por assim, vocês veem aqui, está assim meio transparente normalmente. Se fosse muita, iria ficar assim branco, como está aqui nas orelhas, mas e puxou assim. Agora é só esperar que o Martim chegue, prof e vê se está aprovado ou não. Ah, é verdade, ainda meti aqui umas raspazinhas de limão aqui nas orelhinhas do nosso coelhinho. Então, agora sim, está pronto, finalizado e à espera do Martim e depois à noite do André, não é? Entretanto, já são quase 11 da manhã e olhem, olhem o que é que eu passei de roupa. Olhem, duas calças, uma blusa do Martim, duas calças do Martim, uma blusa do Martim e três blusas do Valentim. Ainda tenho esta roupa deles para passar que não é quase nada, tenho este sexto todão e tenho este todinho cheio até cá acima. Para passar até ao meio-dia, é claro que eu não vou conseguir. Mas pronto, aí já vi, tenho que meter na cabeça que para passar a ferro eu só posso passar a ferro. Porque agora ao meio-dia e meio eu vou buscar o Valentim e não vou conseguir passar tudo. Então, agora, o que eu não consegui passar vai ficar para segunda-feira e vou tentar fazer o máximo de coisas para segunda-feira passar só o ferro. Entretanto, eu vou levar muito má roupa no fim de semana, então vou ter outros tantos sextos daqueles para passar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijinho, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!